Olá, professor. Olá, professora. Estamos aqui para refletirmos um pouquinho, né, sobre esse momento de formação. Então, a nossa 13ª ATPC, a diretoria de ensino da região de Mauá. Os informes já foram encaminhados para vocês, né, que são os mesmos de sempre, para que a gente tenha uma melhor qualidade. Muito bem. Hoje, nós vamos trabalhar com dois objetivos. Primeiro, reafirmar as habilidades cognitivas da taxonomia de Bloom na elaboração das aulas. Nesse momento, muito importante para nós fazermos rever, né, esse conteúdo. E também, procura a elaboração de um item, né, de prova, de acordo com o nível cognitivo. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho, né, retomar um pouquinho, quem é Benjamin Bloom. Então, ele, ele nasce, né, nos Estados Unidos, ele é dos Estados Unidos, e ele nasceu em 1913 e faleceu em 1999. O que nós sabemos dele, né, que ele sempre foi uma criança muito à frente do seu tempo, né, ele foi uma criança sempre com alta capacidade. Ele aprendeu a ler, né, muito jovem, ele foi capaz de entender, né, textos, né, mais complexos, né, desde muito cedo. E fez a sua opção profissional, né, sua formação, sua carreira é em psicologia. E dentro da psicologia ele foi desenvolvendo as suas pesquisas, mas ele sempre teve um objetivo, né, primordial na vida dele, que era encontrar a melhor maneira de desenvolver a excelência humana, né, que ele acreditava que deveria ser adquirida através do esforço, né, e não simplesmente como se imaginava na época que era, que era inato. Então, ele sempre, ele pensava, né, nesse querer ajudar de uma forma muito maior em todas as pessoas, né. Então, a maioria dos seus estudos, eles estão relacionados a essa ideia. Muito bem, e também o que nós temos, né, é que ele, para desenvolver essas pesquisas, ele se apropriou muito dos ambientes, né, principalmente os ambientes educacionais e os familiares, né, porque ele já entendia que tinha uma grande influência para o desenvolvimento, né, de ensino, né, e também de domínio nessas áreas. Então, o que nós vamos ter? Que a taxonomia, né, dos objetivos educacionais de Bloom, é uma classificação dos diferentes objetivos e habilidades que os educadores podem definir para seus alunos. Então, Bloom dividiu todos os objetivos educacionais possíveis em três classes. A classe afetiva, a psicomotora e a cognitiva. Então, nós vamos passar rapidamente pela fase afetiva. Então, o que nós vamos ter? Que é o domínio de como as pessoas reagem emocionalmente ao conteúdo educacional. Dentro desse domínio, existem cinco níveis, né. A recepção. Esse primeiro nível, né, que seria talvez o nível mais baixo, né, desses objetivos afetivos, o aluno simplesmente aprende a prestar atenção. Então, essa é a habilidade mais básica de qualquer processo de aprendizagem. Se uma pessoa, ela é incapaz de controlar a sua atenção, ela não pode adquirir novos conhecimentos ou habilidades. E aí nós temos a resposta, né, que é o nosso próximo passo. Ele implica é que o aluno, depois que ele recebeu um estímulo, ele seja capaz de dar uma resposta de qualquer tipo. A terceira, que é a avaliação, ela pode ser considerada também como uma classificação. Por quê? Ela implica, né, que o aluno, ele é capaz de dar um valor a um objeto, a um fenômeno, né, a uma informação. E nesse ponto, o aluno começa a ser capaz de se motivar. Nós temos a organização, que é o nosso quarto item. O aluno, ele é capaz de organizar os valores, as informações, as ideias que ele possui em relação a um esquema mental formado por si mesmo. Então, dessa forma, pela primeira vez, você pode comparar, relacionar, elaborar o que aprendeu. Para que o seu conhecimento se torne cada vez mais complexo. E o nosso último nível, né, é a caracterização. Então, a caracterização, aqui no aprendizado afetivo, o aluno, ele vai demonstrar se ele conseguiu desenvolver o seu aprendizado. Se ele tem o valor, se ele tem uma crença, né, em tal ponto que se tornou, né, que vai se tornar ali um pilar fundamental de sua aprendizagem. O resto das pessoas vê isso como uma das suas principais características. E aí nós vamos ter também um pouquinho... Voltado para os objetivos psicomotores, né. Então, ele está relacionado às habilidades para manipular fisicamente objetos como ferramentas. Então, embora Blum e seus companheiros realmente não tenham dado níveis a este domínio, houve vários psicólogos educacionais que lhe deram subníveis, né. Alguns deles são os reflexos, onde é a questão das reações inatas, né, que elas não precisam ser aprendidas. Aí nós vamos ter os movimentos fundamentais, como caminhar, o movimento de pinça com os dedos, né. Nós vamos ter aqui a percepção, ou seja, a capacidade de responder a estímulos, né. Estímulos auditivos, visuais, táteis, sinestésicos. E nós temos aqui as habilidades físicas, que estão relacionadas a movimentos mais complexos, né, do corpo. Como pular, correr, escalar. Nós temos também os movimentos hábeis, que eles incluem, né, todos aqueles relacionados à manipulação de ferramentas e a realização de movimentos finos. E nós vamos ter aqui a comunicação não discursiva, né, ou seja, a capacidade de mostrar as emoções e o conteúdo através da linguagem corporal. Aqui nós vamos ter a nossa habilidade voltada para o cognitivo, tá. Então, o que nós temos? Que esse domínio, ele refere-se ao conhecimento adquirido em sua forma mais literal, além do entendimento de novas informações e capacidade de pensamento crítico. Então, tradicionalmente, a educação tem procurado fortalecer as habilidades existentes neste domínio. Especialmente, a aprendizagem é memorável do que é explicado em sala de aula. E nós temos aqui na taxonomia dos objetivos educacionais, esse domínio, ele é subdividido em seis níveis, que variam do nível mais baixo ao mais alto. Conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Então, aqui nós vamos ter, né, uma comparação de duas pirâmides. Essa pirâmide azul, né, seria uma pirâmide original a partir dos estudos, né, da taxonomia de Bruno. E depois nós vamos ter, a partir de 2001, uma outra pirâmide, né, que já está aqui revisada, né, mas a estrutura é praticamente a mesma, né. A gente parte da base, né, que são esses pensamentos, né, de ordem inferior para os pensamentos de ordem superior. O que nós vamos ter é uma diferença no topo aqui dessa pirâmide, né, que seriam aqui, na original, seria a síntese e a avaliação, e aqui, na revisada, a gente vai ter primeiro a avaliação e depois a criação, tá. A gente percebe também que a própria maneira de se colocar é os verbos, né, então, porque ela já passou por essa revisão. Mas nós vamos, né, eu procurei me atentar, né, para a gente fazer essa reafirmação em cima da taxonomia original, tá, para não estar confundindo muito as coisas, até mesmo para a gente poder buscar, né, em nossas memórias, né, lá da nossa formação, esses conceitos que nós já temos, tá bom? Então, quando a gente começa a analisar, né, se apropriar um pouquinho mais, nós observamos o quê? Que a nossa base está o conhecer, o recordar. Então, o objetivo, né, o objetivo da aprendizagem é fazer com que o estudante, ele reproduza com exatidão uma informação que lhe tenha sido dada, como uma data, um relato, um procedimento, é uma fórmula ou uma teoria, né, exige a lembrança do conteúdo, né, a gente tem que ter clareza que nesse nível, né, mais baixo, ele consiste em memorizar fatos, os termos, os conceitos, as respostas, sem a necessidade muito de entendê-la, né, Então, é isso que nós vamos buscar, é essa recordação, essa lembrança no nosso aluno. Depois nós vamos para o nosso segundo nível, que é a compreensão, né, que é o compreender. Então, o objetivo, o objetivo da aprendizagem é fazer com que o estudante use uma informação original e consiga ampliá-la, abreviá-la, interpretá-la, representá-la de uma outra forma ou extrapolá-la. Então, vamos ver cada uma aqui com um pouquinho mais de tempo, né. Então, se eu estou no meu nível 2, né, de compreender, então, como que eu posso iniciar esse avaliar, né. Então, as questões da minha prova, ela deve exigir o quê do aluno? Que ele demonstra essa transformação, essa interpretação, essa extrapolação. Então, nós vamos ver uma uma. A transformação. Quando o conceito ou mensagem conhecidos são expressas em palavras diferentes ou em um tipo de simbologia, como o gráfico, a tabela, a figura. A interpretação é quando o aluno é capaz de transformar a simbologia que está lá, né, o gráfico, a tabela ou figura e distinguir a essência da mensagem, né, dos aspectos irrelevantes. E a extrapolação é quando o aluno vai além dos limites da mensagem, sendo capaz de fazer inferências e de ampliar as dimensões temporais, a amostra ou o assunto. O nosso terceiro nível é a aplicação. Então, no aplicar. O objetivo da aprendizagem é fazer com que o estudante ele transporte uma informação genérica para uma situação nova e específica. então, torna a aprendizagem útil, né, para a solução de problemas. Então, isso é muito importante a gente conseguir trazer para as nossas aulas. Vamos ver aqui para facilitar. Então, como que a gente pode iniciar como avaliar, né, esse nível. Então, as questões da prova, elas devem apresentar ao aluno uma situação nova que lhe permita usar o seu conhecimento para resolver um problema concreto. Então, neste momento, após esse entendimento, a pessoa, ela deve ser capaz de aplicar os seus novos conhecimentos, ser capaz de resolver problemas com eles. Então, nas aulas foram, né, transmitidos ali os conhecimentos, os conceitos básicos. Então, no momento da aplicação, o professor pode colocar uma situação nova, né, que um exemplo que não tenha sido dado em sala de aula, né, mas que, de verdade, ele não, ele não esteja fora ali do que foi trabalhado, para que o aluno, ele consiga realmente resolver esse problema, né, nessa situação nova. Então, o analisar, a gente vai ter aqui, como objetivo de aprendizagem, fazer com que o aluno separe uma informação em elementos. É bem assim, ele vai ter que estabelecer essas relações entre eles, né, ele vai analisar, né, os elementos, analisar essas relações, analisar os princípios organizacionais, né, ele separa os elementos, ele começa a estabelecer relações entre os elementos. E aí nós vamos ter, né, o primeiro, que seria a análise dos elementos. Então, é classificar palavras, expressões enunciadas de um texto, inferir qualidade ou características particulares, né, não explicitadas, a partir de indícios presentes no texto, por exemplo, distinguir fatos de hipóteses, ele vai ter ali na análise das relações, inferir, né, a partir de critérios presentes no texto, que pressupostos, qualidades ou condições subjacentes devem ser implícitas. Elas são exigidas ou necessárias, né, então um exemplo seria verificar a coerência de hipóteses com certas informações. E aí a gente fica pensando, né, não é nada fácil elaborar de verdade esses itens de prova para que a gente tenha, né, resultados mais fidedignos, né, em relação ao conhecimento do aluno. Bom, e para finalizar o analisar, nós vamos ter o quê? A análise de princípios organizacionais, ou seja, a capacidade de reconhecer a disposição sistemática e estrutura que conservam a comunicação unificada. Então, reconhecer, né, o exemplo seria reconhecer técnicas usadas em anúncios de propagandas, né, dentro da língua portuguesa isso ficaria mais fácil. Muito bem, o nosso quinto nível, nosso quinto nível, ele é o sintetizar. Então, o objetivo de aprendizagem é fazer com que o aluno represente os processos nos quais o estudante ele reúne elementos de informação para compor algo novo que traga o selo de sua individualidade. Então, não é o mesmo que resumo, porque ele deve ser original, ele tem que ser novo, ele tem que ser fruto da criação própria do aluno. Então, é nessa fase em que a gente entende que a taxonomia cognitiva, ela tem a ver com a capacidade de compilar as informações de uma maneira nova, né, produzindo uma nova classificação e relação entre os fatos que foram aprendidos. e nós temos aqui o nosso sexto nível que é a avaliação. Então, o objetivo de aprendizagem é fazer com que o aluno confronte um dado, uma informação, uma teoria ou um produto, né, com um critério ou conjunto de critérios que podem ser internos ao próprio objeto de avaliação ou externos a eles, né, então, vamos ver aqui avaliar, como avaliar. Então, a gente exige-se, a emissão de julgamentos, né, a gente pensa em avaliar com algum objetivo sobre o valor de ideias, de obras, soluções, métodos, materiais, né, os julgamentos, eles podem ser quantitativos ou qualitativos, os critérios, eles podem ser externos, né, a obra avaliada, que seria talvez o limite de custos, o tamanho, e aí a gente vai talvez, né, tentar concretizar um pouquinho mais, ou internos, que seria a precisão, a lógica, né, a consistência, pensando de uma maneira mais prática, tá? Então, o que a gente tem que lembrar aqui, nesse nível, né, mais alto da taxonomia, dessa maneira original, ela, está a capacidade de apresentar, avaliar e defender opiniões, né, examinando a validade dos fatos, das ideias que são apresentadas, e podendo formar um julgamento válido para elas. nós pensamos, né, em um quadro, síntese, né, num quadro que possa, talvez, auxiliar a nossa organização de provas, né? Então, quando a gente pensa no nosso nível cognitivo, né, no conhecimento, nosso primeiro nível, o que a gente vai ter como definição? Que a gente precisa que o aluno recorde, né, ou reconheça informações, ideias, né, e princípios na forma, né, na forma aproximada em que eles foram aprendidos. E aí, o que a gente propõe, né, o que é proposto na taxonomia? A utilização de alguns verbos. Então, a gente tem uma mostra de verbos, né, como o listar, nomear, definir. E aí, nós temos também para todos os outros níveis, né, o nosso segundo nível, que é a compreensão, a definição, o que a gente pretende, né, que o aluno é traduzir, compreender ou interpretar informações com base em conhecimento prévio. quais seriam as amostras de verbos que poderiam nos auxiliar nessa elaboração? O explicar, o resumir, o descrever, o narrar. Então, nós vamos percebendo que dentro da taxonomia, nós vamos elevando ali o nível, né, para que o nosso aluno, ele consiga ir dominando, né, a aprendizagem, se sentindo seguro e a partir daí ele começa a desenvolver mais, tá? Então, o nosso terceiro nível que é a aplicação seria selecionar, transferir e usar dados e princípios para solucionar um problema. Então, no nível 3, né, a gente entende que ele já tem condições para solucionar problemas. Então, o que nós vamos propor nos verbos, né, aplicar, resolver, usar. Na análise, que é o nosso quarto nível, a gente tem lá a definição, né, distinguir, classificar e relacionar pressupostos, hipóteses, evidências ou estruturas de uma declaração ou questão. E a nossa amostra de verbo. Analisar, categorizar, comparar, separar, relacionar. E aí, nós temos a síntese, que é o nosso quinto nível aqui na taxonomia original, que vem trazendo, né, criar, integrar, combinar ideias de forma original num produto plano ou propostas. Então, nesse quinto nível é o que nós temos ali para o nosso aluno, né, planejar, inventar, desenvolver, elaborar, criar. Então, nós percebemos que não é nada fácil a gente conseguir ordenar isso até mesmo para a gente ter certeza, né, do nível em que a gente vai estar atingindo, né, com esse aluno. E o nosso último nível, que seria a avaliação, a nossa definição, apreciar, avaliar ou criticar com base em padrões e critérios específicos. E aí, as palavras que podem nos ajudar ali, julgar, selecionar, criticar. Muito bem. Onde nós estamos querendo chegar, digamos assim, né, com tantas informações. Hoje, a TPC, ela fica bem cansativa, né, fica com muitos slides, com muitos conteúdos, porque a minha intenção é realmente deixar esse material para vocês, para vocês poderem realmente revisitar esse material. Então, nós temos aqui, né, a seleção dos verbos, né, de sugestões de verbos que a gente pode estar utilizando na taxonomia, né, dessa maneira original. E aí, nós vamos ter também, né, uma seleção de verbos já para taxonomia revisada, né, então, o que a gente precisa chamar a atenção. Aqui no final, né, da nossa pirâmide, digamos assim, né, nós temos o avaliar que vem antes, né, do criar. Mas aí, nós percebemos também que durante, né, os outros níveis nós temos aqui algumas trocas, né, de verbos. eu entendo que a gente não precisa ficar tão apegados, é assim, um verbo, né, se ele transitou, de repente, do compreender, né, ele foi para o conhecimento, principalmente quando a gente utiliza o verbo identificar, localizar. o que é importante a gente é perceber que esses dois níveis, eles são, são os fundamentais. Então, mesmo que, de repente, eu utilize o identificar, né, aqui, no memorizar, sendo que anteriormente a gente utilizava ele no compreender, eu entendo que o mais importante é a gente entender que são, são os níveis de base, né, o identificar, localizar, né, então, por isso que a gente, que é importante a gente fazer essa revisão, a gente entender que o aluno, né, se ele conseguiu passar dessa etapa, ele vai estar precisando, né, mudar o nível. E aí, a nossa proposta, né, que agora é a sua vez. Então, a proposta é para que vocês elaborem, né, os objetivos educacionais para um curso, vamos pensar assim, no curso de, sei lá, eu, cinco aulas para os alunos do ensino médio, coloquei, assim, um curso para a gente poder pensar, né, nessa, nesse espaço de tempo. Talvez, né, uma unidade que seria para os anos finais, né, ou em uma aula pensando até mesmo nos anos iniciais, né, usando a taxonomia de Bruno. Então, o que a gente tem que lembrar, que tem que sempre estar claro, que não é necessário contemplar todos os níveis cognitivos em cada unidade, né, os objetivos, eles devem começar com apenas o verbo no infinitivo, para a gente poder já ter essa comanda muito mais clara. Então, aí a gente retoma, né, o verbo no infinitivo é o verbo no seu estado natural, para a gente poder organizar essa, esse item de prova, tá bom? Muito bem, então, quando nós pensamos em educação física, fica bem difícil até mesmo a gente relacionar como nós poderíamos estar utilizando, né, a classificação, para a gente poder realizar de uma certa forma mais na prática, porque a educação física, ela é muito voltada para a prática, mas vamos pensar um pouquinho, né, a estrutura é a mesma para todas as disciplinas e até mesmo para para outras áreas, né, que tem esse olhar desse desenvolvimento de uma forma, né, do menor para o maior nessa escala. Então, quando nós pensamos aqui no conhecimento, aí a minha definição, né, que o objetivo relativo ao conteúdo da unidade no nível cognitivo do conhecimento, o que eu tenho que pensar é que no final dessa unidade, dessa aula, o aluno, ele é capaz de, ele é capaz do quê? pensando nas nossas aulas de educação física, é mais ou menos assim que nós vamos encaminhando as atividades. Geralmente, né, nos anos iniciais, a gente pensa muito, né, a expectativa de aprendizagem, né, então, nessa expectativa, é o que eu, né, pretendo que o meu aluno aprenda, né, por que que é importante ele aprender esse conteúdo nesse ano, nesse bimestre, dessa forma. Muito bem. e da compreensão da mesma maneira, né, a gente tem aqui que sempre assim, sempre o objetivo relativo ao conteúdo da unidade do nível cognitivo de compreensão tem que estar relacionado com o que o aluno é capaz de realizar dentro do nível cognitivo de compreensão. E assim também para aplicação, para análise, para síntese e para avaliação. Então, o que a gente pensa, né, como que a gente pode elaborar aí uma prova? Como que a gente pode pegar um item de prova, né, para verificar o conteúdo em cada nível? Lembrando que não há necessidade, né, eu não tenho esse dever de querer colocar todos esses níveis, né, numa única, numa única unidade, né, até mesmo porque pode ser que não esteja, né, com certeza no nível de muitos alunos. Então, é algo muito gradativo. A gente tem de segurança do que nós estamos fazendo para poder avançar para o próximo nível. Então, nós temos uma sugestão aqui de forma muito clássica, né, como o item de prova, onde nós vamos ter aqui um texto, né, aí nós vamos ter as assertivas e aí nós temos aqui as perguntas. Então, é esse o formato, né, esse formato simples eu posso estar utilizando no meu nível de conhecimento, o texto, as assertivas e as perguntas. Para o nível de compreensão, eu já tenho que exigir algo a mais. Então, o que eu posso colocar? Além do texto, né, eu posso colocar aqui, é, charge, gráficos, tabelas, porque nós vimos lá o quê? Que nesse nível de compreensão, o aluno, ele já é capaz de interpretar, de comparar, de organizar os fatos, né, que ele internalizou, de relacioná-lo, né, com o que possui. Então, é aqui que eu já começo, né, a colocar mais desafios. O nosso terceiro nível da aplicação, o meu texto, ele já traz uma característica mais aqui, ó, ele traz um caso prático novo para o aluno, né, não é de repente exatamente um texto que ele viu na sala de aula, mas é um caso novo, né, onde eu vou colocar umas assertivas e as perguntas. Para o meu quarto nível, que é de análise, eu trago um texto de contextualização, eu trago as assertivas, e aí eu já coloco, né, o porquê, né, porque na análise, ele já, ele já teria que ter essas condições, né, de examinar, né, de fazer essa decomposição das informações, lembra lá que ele já tem que saber fazer uma, é, o que está oculto, né, o conhecimento que ele já adquiriu, o que está evidente, né, e fazer as inferências de, de suposições. Então, eu já vou complicando um pouquinho mais. no nível cinco, que é sintetizar, a, a nossa forma, ela já muda um pouco, né, então, o aluno tem condições de descrever mesmo, né, de se expressar, não só ali, através daquelas respostinhas, né, já identificar ali, só assinalar as respostas, mas ele já tem condições de escrever realmente, para demonstrar essa criatividade dele. lembra que lá, na síntese, tem a ver com a capacidade de, de compilar as informações de uma maneira nova, de produzir, né, uma nova classificação, de relação, né, entre os fatos, né, dos que foram aprendidos, então, é um momento onde nós colocamos um caso prático, novo, para o aluno, em cima, né, sempre, né, do que nós trabalhamos em sala de aula, mas um caso novo. E aí, a pergunta que exige a criatividade do aluno, onde o aluno, ele tenha que se expressar com as suas, né, com a sua verdade de conhecimento. E aí, o nosso sexto nível, que é o avaliar, a gente traz, né, uma contextualização, lembrando, né, que essa é a capacidade que ele tem para apresentar, né, para defender as opiniões, né, para validar os fatos, as ideias, então, que ele vai colocar, né, o critério de seu julgamento. Então, a gente faz uma contextualização e aí a pergunta, ela vai exigir o quê? O julgamento a partir dos critérios, né, esses critérios podem ser internos ou externos. Aí, vai depender muito do nível em que a gente está com a nossa turma, tá bom? Então, para finalizar essa parte, nós vamos ter aqui a avaliação. Valendo-se da taxonomia de Bloom, pode-se avaliar, pode-se avaliar a aprendizagem dos alunos desde a recordação e compreensão dos conceitos e dados a respeito, né, de um conteúdo até a criação de novos processos. ferramentas e alternativas acerca do tema, passando, inclusive, pela aplicação prática dos conceitos teóricos na realidade organizacional. Além de medir o nível de aprendizagem do uso da taxonomia, ela permite medir o nível cognitivo. Medir o nível cognitivo de aprendizagem, opa, peraí, alcançado pelo aluno em sua aprendizagem. que aqui a barrinha fica bem em cima das vidas. Muito bem, então aqui tem as referências, né, que eu me apoiei para a gente conseguir fazer essa, essa, rever, né, esse, esse, esse conteúdo tão importante para a gente. Muito bem, então qual que era a nossa proposta de hoje? Deixa eu só terminar aqui. Qual que era a nossa proposta de trabalho hoje? O nosso objetivo foi reafirmar a classificação, né, a taxonomia de Bloom, a base que ela nos dá tanto para a elaboração das atividades como para a elaboração de item de prova. Hoje nós trabalhamos praticamente uma revisão da taxonomia de Bloom da sua maneira original para a gente poder se apropriar e quem sabe no próximo momento a gente pode pegar a taxonomia revisada e fazer essa compreensão mais para o topo das pirâmides, né, que seria a questão do avaliar e talvez para muitos estudiosos após essa revisão a síntese, né, que é o momento em que o aluno ele consegue realmente demonstrar essa criatividade, essa produzir, né, novas classificações e realmente propor um novo, né, um olhar, a sua característica, ele demonstra com propriedade as, com suas palavras, então esse seria talvez o momento final, né, por isso que tem essa inversão ali no topo da pirâmide. mas o que é muito importante para a gente ter esses verbos como apoio até mesmo para as nossas elaborações de aulas e de item de prova. A gente sabe que para a educação física essa avaliação ela passa, assim, né, por um olhar prático, não tem como nós precisamos, mas também nós precisamos nos organizar, digamos assim, esse material, porque nós precisamos deixar registrado e também nós precisamos organizar isso de uma certa forma com dados que consigamos realmente avaliar com mais propriedade o conhecimento dos nossos alunos, principalmente nessa maneira em que nós estamos realizando, essa maneira remota. Por que que eu falo isso? Porque nós nós temos tanto o aluno que está realmente conseguindo acompanhar, então, desses que estão conseguindo acompanhar, nós temos ali mais próxima realidade de conhecimento deles, mas nós temos também os nossos alunos que estão chegando, que vão retornar, né, possivelmente, a gente espera que em breve, mas assim que eles chegarem, nós precisamos estar preparados de uma certa forma para poder acolhê-los, contextualizar e conseguir fazer essa verificação de uma maneira muito mais precisa. então, a nossa intenção em rever a taxonomia de Bloom é justamente para subsidiar o professor, né, nesse momento tanto da elaboração das aulas, quanto na elaboração de um item de prova, porque a gente sabe que uma prova, ela bem elaborada e bem aplicada, ela vai trazer resultados muito próximos da realidade, e é isso que nós precisamos agora, pensando no nosso plano de recuperação, o que nós temos é um curto tempo para ter trabalhos bem eficazes, então, é nesse momento em que nós precisamos nos empenhar para elaborar, né, bons itens de provas, para que o nosso aluno, ele tenha condições, essencialmente de realizar, e a partir daí da gente conseguir ter um diagnóstico muito preciso para a gente poder fazer uma intervenção verdadeira, não é? Então, está aí a nossa contribuição de hoje para a educação física, a minha intenção foi realmente, eu sei que foi bem cansativo, mas eu procurei deixar praticamente todas as informações aí nos slides, para que vocês tenham, né, um material mais fácil ali para a gente poder fazer esse exercício, tá bom? Muito obrigada a todos e bom trabalho!